É, a minha dúvida que eu tenho, você e o ninja, eu sou um cara muito a mais, eu tenho uma energia, é uma parada que a gente olha você já tipo, caralho que cara pra cima É a minha dúvida realmente, que eu ainda vou perguntar pro ninja, vou perguntar pra você tipo, mano, por que que você é assim? Aconteceu alguma coisa na sua vida que virou a chave, aconteceu uma merda, aconteceu alguma coisa, ou você sempre foi assim? Tipo, eu digo que vocês são seres iluminados, são seres evoluídos, são seres fodas mesmo, mano, foda-se é isso E tipo, o que que aconteceu pra você ser essa pessoa, sempre alto astral, sempre assim, até pra outras pessoas que estão assistindo Tentarem se motivar e tentarem chegar nesse modo que você é, tá ligado? O que que fez pra você ser nesse modo, mano? De coração, de verdade, tá ligado? Porque você é um cara muito foda, mano Eu vou ser bem sincero e bem direto pra você, e eu até cozinhei na resposta pra dar tempo do Guilherme voltar pra ele ouvir isso, mas acho que ele já sabe Eu tive uma infância muito sofrida, tá ligado, mano? Tipo, sabe, daquele cara que vai pra escola e não tem dinheiro pra comprar um lanche no intervalo Sabe, de, o mesmo tênis de ir pra missa, de ir pra escola, de ir jogar bola, de ir pra passeio e de qualquer fita E eu sempre cresci comprando roupa, tipo, falsa, pra ficar próximo da mídia Porque, como vários moleques quebrados, a gente quer tá, a gente quer tá como a sociedade nos impõe, a gente tá se sentindo bem E eu sempre passei dificuldade na minha família, a gente morou, sempre morou em interno na prefeitura A gente não tinha luz em casa, cansei de ver meu pai, tipo, mano, comprando aquelas redinhas do candinheiro Tá ligado, mano? Eu ajudei meu pai a construir nossa própria casa, eu sei o que que é carregar lata de alheia Um baldinho menor, porque eu era criança, minha irmã é quatro anos mais velha que eu, minha irmã é de oitenta, eu sou de oitenta e quatro A gente foi pra essa casa, eu nasci em oitenta e quatro, a gente foi pra esse terreno da prefeitura em oitenta e nove E aí, tipo, mano, eu com cinco anos de idade, eu já tava ajudando meu pai a poder construir a nossa própria casa Então a gente dormiu no, tipo, mano, não tinha janela, era uma madeira pra proteger a janela, pra, tipo, proteger do frio Então eu venho de uma infância muito difícil, tá ligado, mano? Eu escondia salgadinho, mano, na hora do meu pai fazer compra, eu escondia um salgadinho no meio das compras Pra meu pai poder comprar um salgadinho Porque só ia ter condições de ter mais próximo de um salgadinho naquela situação E o meu pai matou muito a fome da minha família Salvou a nossa vivência Meu pai fazia excursão pra Aparecida do Norte E aí o dinheiro que ele ganhava, tipo, vendendo as passagens Ele pagava o busão, pagava os corre lá das passagens E o que sobrava, no outro dia da viagem, meu pai ia fazer compra do mês Então, tipo, mano, eu cresci vendo toda a dificuldade da minha família Então, você tem um pai que ele é servente de pedreiro Uma mãe empregada doméstica, que minha mãe foi, passou por muita dificuldade Eu cansei de ver, de pegar o ônibus lotado com a minha mãe Então eu venho de uma vida muito sofrida Não é vergonha falar disso, me orgulho de quem eu sou e dos meus pais Só que passamos por muita dificuldade financeira mesmo, tá ligado, mano? E tipo, só que nunca faltou educação e nunca faltou, tipo, mano, respeito Na minha casa, meus pais sempre foram à risca E com... em dois... noventa e... Nos meados de noventa, mano Eu tinha quatorze, treze anos Minha irmã foi violentada, tá ligado Eu nunca falei isso na... tipo, em situações abertas E minha irmã teve entre a vida e a morte O cara levou minha irmã pro terreno baldio Minha irmã foi violentada E eu lembro que, tipo, minha irmã estudava na Conceição E ela saia de casa às cinco e meia da manhã E ia pra... pra... pra escola Então ela tinha que atravessar a quebrada pra poder ir pra avenida onde tinha ônibus, tá ligado? E aí nisso foi onde o cara pegou minha irmã e levou ela pra um terreno baldio Que é na frente do campo que eu jogo bola E aí eu lembro da minha irmã chegando em casa chorando pra caralho O pai, meu pai... meu pai chapou, mano Meu pai ficou, tipo... muito... tipo, mano... Mexeu muito com ele Mexeu muito com ele Meu pai ficou atordoado, mano Meu pai passou noites na rua, mano Tipo, tentando achar o cara, tá ligado? Caralho Que cara? Quem é o cara? Como vai achar o cara? Então, tipo, mano... eu tinha quatorze anos na época Foi isso, logo quando minha irmã completou dezoito anos Foi quatro dias depois quando minha irmã completou dezoito anos Minha irmã fazia aniversário dia vinte e cinco de abril E ela foi violentada dia vinte e nove de abril E ela fez dezoito anos E eu com quatorze anos, pai E aí foi quando aconteceu essa parada da chuteira do meu pai E meu pai... eu dei um desgosto pro meu pai Deixei ele muito triste Fiz uma parada... sem maldade Eu queria só uma chuteira da hora E aí eu vi o mundo na minha frente assim Tipo, mano... eu tenho uma vida... pô, uma merda Minha casa, uma TV preta e branca Quando chegou luz, que era um gato que a gente usava do vizinho A gente pegava água do vizinho da frente Pra poder encher a nossa caixa d'água pra poder tomar banho Minha irmã esquentava a água pra gente poder tomar banho E aconteceu essa parada com a minha irmã E aí, tipo, eu olhei assim e falei Caralho, a nossa vida é uma merda, mano Mas eu, tipo... Nunca perdi a vontade de querer mudar de vida De querer mudar a vida da minha família Isso tudo, mano... eu sentei assim... Eu lembro que eu sentei na escala da minha casa No barro, assim... Falei, mano, um dia eu vou mudar a vida da minha família Um dia eu vou mudar a minha vida E, tipo... mas a essência da alegria sempre teve na minha casa Minha irmã faz teatro até hoje Minha irmã escreve peças de teatro Minha irmã... o quarto da minha irmã, mano É troféu e parede Minha irmã tem troféu de tudo, quanta coisa que você imaginar no teatro Caralho Melhor atriz, melhor texto, melhor coadjuvante Melhor, melhor Ganhou tudo de tudo Minha irmã é foda A minha irmã é foda Tá ligado, mano? Melhor roteiro, melhor personagem, melhor texto, melhor figurino Tudo que ela disputa, ela ganha, mano Porque ela faz com amor, ela faz com dedicação, tá ligado? Então, tipo, mano... Eu vi na minha infância, assim, tipo... Mano, eu preciso mudar a vida da minha família O que todo moleque de quebrada quer É mudar a vida da família Com certeza Tá ligado, mano? Então, tipo, comigo não foi diferente O sonho de eu ser empresário, de ser dono do meu próprio bagulho Foi único, exclusivamente, de mudar a vida da minha família, parça Então, tipo, mano, eu vi gente morrendo na rua Eu vi gente trocando tiro Eu vi cara na minha rua morrer Porra, final do Paulão Matou um cara na porta da escola Final do Paulão morreu Pô, a gente cresceu vendo muita fita na quebrada E, tipo, mano, eu falei Eu quero ser diferente, tá ligado? Eu não quero ser mais um na estatística Eu cresci Mano, as músicas do Racionais Moldaram muito, assim, doutrinaram o jeito da gente pensar Quando eu conheci o Dexter Eu falei Você tem noção de que as suas letras, mano Moldou um pouco do caráter Do como a gente pensava na favela Quando o Dexter sentou nessa cadeia aqui E deu entrevista pra vocês Eu tava assim, ó Acompanhando tudo Quanto mais eu puder consumir ideia com aquele cara Pra mim, melhor Jogo beneficente Que eu pude conhecer ele pessoalmente Tá bom lá, né? Eu falei Dexter, eu Isso é real Eu falei assim Eu trabalhava no Cambuci Eu pegava dois ônibus pra ir pro trabalho Eu passei um mês, mano Pegando um ônibus só E andando pra caralho Outro caminho Que seria o trajeto do autobusão Pra juntar o dinheiro do passo Pra trocar o passo Pra comprar um CD E esse CD era o seu Do 509E Você tem noção Você falou Pô, rapaz Você não fala isso Você me emociona Eu falei É realidade, mano Você eu me espelhei muito, mano Suas letras Tornaram Tipo a minha forma de pensar De uma maneira pra mim evoluir, mano Tá ligado? Tipo O crime não compensa Mostre a realidade Seja você mesmo Seja humilde Mas lute pelos seus ideais Essas ideias, mano Moldaram a minha referência De caráter, tá ligado, mano? Então eu vi a necessidade De ser uma pessoa diferente No meu convívio da favela Eu senti a necessidade De mudar a vida da minha família E uma coisa que eu prometi pra mim Eu falei Mãe Eu vou te tirar do emprego Mas não é por orgulho É que eu quero te dar uma vida boa Eu quero te dar uma condição de vida De você ficar em casa E eu trabalhar pra sustentar a casa E eu falei Meu pai Eu quero que você saia do trampo Pra vocês viverem em paz Eu quero trabalhar Pra manter você E sustentar vocês Porque eu via, mano O sofrimento que minha mãe tinha Pai, essa minha mãe Trabalhou de empregada doméstica E a empregada falava assim, ó Dona Adelson O nome da minha mãe Tem quatro fatias de mussarela Na geladeira, tá? É dois pro meu filho E dois pra minha filha Claramente pra minha mãe saber Que não era pra minha mãe Comer mussarela Entendeu? Então, tipo, mano Minha mãe chegava em casa E minha mãe chorava Contando essas paradas Tá ligado, mano? E isso só me alimentava Porque assim, ó Se eu me desse por vencido Eu ia ser um drogado Um nóia Bebê pra caralho Ia ser só mais um Ah, foda-se Minha vida é uma merda Foda-se Eu ia ser influenciado Por pessoas que Iam pro farol pra roubar Pra poder ter dinheiro Pra comprar o que queria E eu falei Não, não é assim, mano Eu vou estudar pra caralho Eu vou fazer um bagulho diferente O que eu quero fazer acontecer Eu quero andar de cabeça erguida, mano Eu quero passar pela viatura E não ter medo Da viatura Eu quero passar pelo bandido E não ter medo De olhar pro bandido E cumprimentar o bandido Eu quero ser só eu Então, tipo, mano Eu fiz de todas as dificuldades Eu fiz de todas as minhas adversidades Eu fiz de todo o sofrimento Meu e da minha família Combustível pra mim Ser alguém melhor E mudar O quadro da minha família Então, tipo, mano A minha responsabilidade hoje O meu compromisso É ser um bom pai É ser um bom filho É ser um bom irmão E ser um bom amigo Quando eu morrer, mítico Eu quero deixar a saudade E quero que, tipo assim Alguma coisa que eu fiz Foi útil pra alguém E que se possível Você vai falar no caixão Que eu tô respirando Isso vai ser ótimo Mas assim Tá vivo O que eu quero, mano É dar uma condição de vida Para os meus As minhas costas, mano Eu carrego um mundo Onde meu mundo significa Família Então, sabe o meu maior medo? De morrer É quem eu vou deixar pra trás Por quem eu corro Vão viver como? Vão viver o que? Não é que eu vivo pros outros Mas eu tenho a responsabilidade De que eu sei a minha história Eu sei por quem eu vivo Tá ligado, mano? Então, tipo Essa motivação Essa alegria O que me contagia O que me faz Fazer você sorrir O que me faz bem É te fazer bem É porque, mano Eu faço de todas as minhas tristezas Combustível pra ser feliz Pra se sentir bem E pra fazer você Se sentir alegre E bem perto de mim, mano Não tô interessado em O que você tem Eu tô interessado em se você Se sente bem perto de mim Então, o dia que eu tô feliz pra caralho É o dia que eu tô mais preocupado Com meus problemas E sabe como é que eu esqueço Meus problemas? Sorrindo e fazendo Eu sorri Entendeu? Eu tenho um problema Então eu tenho que focar Na solução dele Vem eu ficar rodeando Meu Deus, um problema Um problema, um problema Passa, tu tem um problema Vai na solução, mano Procura a solução Não tem solução? Então larga essa porra de lado Vai dar merda E vai focar em outra coisa Que te faça sentir bem E que te faça suprir a necessidade Que aquele bagulho tá te consumindo Então se você pode resolver o problema Lute É um time de futebol Qual o objetivo? Fazer o gol Então luta pra tocar a bola Até chegar no atacante e fazer o gol Entende? Então assim Eu trabalho com o seguinte Filosofia Tem solução pro problema? Então vamos correr atrás da solução do problema Não ficar reclamando Porque eu tenho um problema Então essa energia que eu tenho De fazer as pessoas se sentirem bem, mano É o melhor combustível que me faz Pra poder ter força Pra resolver todos os meus problemas É isso que me faz ser um cara Engraçado E eu nem sei se sou engraçado Ah, é pra caralho E o remelexe, hein? Nossa Que saudade, mano Tá ligado o que é o remelexe? O remelexe é uma casa de forró, mano Que tinha toda segunda-feira Que eu ia Eu não bebo Eu não uso droga Eu nunca fiz nada disso Mas meu irmão Ir no remelexe Eu nem dançava Danço pra caralho Danço bem Mas só o ambiente de taco O ambiente, né? O ambiente de taco Com os amigos De ouvir um forró De tomar um energético E um suco Pra mim era maravilhoso, mano Maravilhoso Nunca tive essa brisa De balada, rolê Noitada Não, mano Era só colar no remelexe Eu ia ouvir um forró Uma vez ou outra Dançar um forró Com uma gata E acabou, mano O mais da hora mesmo Era estar com os amigos E dar risada Não tem nada melhor Do que você reunir os amigos E dar risada, mano O Rigão tá ligado, mano O Rigão falava Para que eu quero mijar Eu vou rir Era isso, mano Então o que me faz ser um cara Pra frente e alegre É isso, mano É fazer as pessoas se sentirem bem E já era, mano Esse aqui é o da hora da vida Você realmente me respondeu A minha pergunta Agora Se tiver dúvida, irmão Agora eu entendi Por que que esses caras Chegam nesse nível, tá ligado? Porque eu, tipo Eu olhava esses caras E falava, mano Eu quero chegar nesse nível, mano De evolução De, tipo Tá ligado? Ser um cara muito pra cima É, ser um cara muito pá, mano Porque eu falei Esses caras são evoluídos Sabe, tipo Tem um nível de ser humano E tem uns caras Que eles conseguem Passar um pulo E eu sou o mesmo cara Trocando ideia com vocês No podcast Gravando um vídeo Pro canal no YouTube Num velório Numa festa de 15 anos Num casamento Num jogo Em qualquer fita É que sem estar filmando Tem umas fofocas boas, né? Tem Porque nós é de verdade Nós é verdadeiro Nós não paga pau Pra uns caras que acham Que é mais mil graus Que os outros Às vezes nós até cobramos Os malandro que acham Que devem querer ser Mais mil graus Que os outros E nós vem e fala Escuta aqui Umas verdades Eu sou esse Ou me ama Ou me odeia E eu tenho um defeito Muito grande Que é ser sincero E cobro muito Dos meus amigos A perfeição, mano Isso é Eu sei que é errado Mas é por gostar tanto Das pessoas Que eu acabo cobrando demais Com que as pessoas Não vacilem Não cometam os erros Tá ligado? Então Não é nenhuma qualidade Que eu encaro de mim É ser tão verdadeiro contigo Que se eu ver Eu tô fazendo a parada Eu vou ligar E aí, Mítico? Tá vacilando Ó, viado Eu posso não ter direito Nenhum de cobrar Eu não posso ser exemplo Pra te cobrar um bagulho Mas eu gosto tanto de você, mano Que eu quero que você seja Uma pessoa boa Que você faça as coisas Pra acontecer Pra você ganhar dinheiro Pra você ser feliz Pra você ter sucesso Então eu me preocupo Com o seu bem-estar E aí acabo pecando Porque eu cobro você demais Passo a ser até desagradável É o mal de querer É o mal de querer o bem De todo mundo É isso Cara, você é um Vai tomar no cu Isso aqui foi aulas Foi foda, hein, viado Mano, pelo amor de Deus, mano Que coisa maravilhosa Conversar com gente assim Que nem é todo dia Conversar com gente assim Música 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 Música